Que lugar é esse? Parece que viemos parar num desfile de modas, Hellcat. Ei, veja! Agora que estamos presos aqui no passado, nos anos 80, que tal nós procurarmos ver quais são as personagens mais bonitas dos desenhos animados de super-heróis? O que você acha? Eu acho uma ótima ideia! Já vi uma ali. O que você acha daquela? Quem é ela? É a garota flutuadora. Ela é uma heroína do Galaxy Trio. Galaxy Trio? Ela tem poderes? Sim, você não está vendo? Ela consegue flutuar e fazer que ela quiser perder ou ganhar mais gravidade ou menos. Realmente ela é uma ruiva muito bonita e poderosa. Isso mesmo. Olha a outra ali. Aquela dali é a Ariel. Ela é poderosa também? Sim. Olha, tem uma ruiva ali. Ah sim, é a Nico. O que você acha dela? É bem bonita, hein? Então, eu acho que a coisa está ficando difícil, não? Qual você acha que é mais bonita? Ah, não pergunta pra mim, não. Vamos ver se tem mais. Quem sabe alguma tire a nossa tema. Olha ali. Uma japonesa. Sim. O nome dela é Apple. Apple? Ela tem poderes? Não, mas ela é uma tremenda soldado. Olha só como ela derrota os melhores colegas que ela tem. Ela é um membro do Zillion. As pessoas com melhor pontaria pra atirar e combater o exército de alienígenas que estava tentando invadir o planeta dela. E aquela outra japonesinha ali? Qual? Ah, aquela ali? Aquela é a Safiri. A princesa Safiri. Ela é considerada uma das princesas mais bonitas de todos os reinos ali em torno do reino dela. Poxa, ela também podia concorrer? É verdade. Mas como é que nós vamos fazer pra saber qual delas é a mais bonita? Bom, poderíamos fazer um concurso? É, boa ideia. Quem sabe o pessoal saiba, que nos assiste, qual delas é a mais bonita? A melhor votação é a que ganha. Que tal? Ótima ideia. Bom, se sugerirem outra ou outras, a gente faz uma nova votação. Colocando a vencedora deste vídeo aqui pra concorrer com as outras que foram mencionadas. Que tal? Ótima ideia. Vamos logo com isso. Ótima ideia. Ótima objetiva. Obrigado.